Um dia, o professor Jefferson pediu para que todos sentassem em roda no ciclo central da quadra e propôs uma pesquisa. Que tal fazer uma pesquisa sobre como andam nossos nervos? Sugeriu. O quê? Tá maluco, professor? Disse uma menina que sempre protestava de tudo. Não importava o que fosse, eu achava o máximo. Olha lá, hein, professor? Como é que vai ser isso? Outro ajudou. Lá bem, que saco. Licença, professor, preciso ir ao banheiro, disse indignada a Rebeca. E saiu rebolando enquanto a gurizada se divertia, virando o pescoço sem melindres, para contemplar o gingado da guria. A turma estava inquieta e ninguém queria fazer pesquisa nenhuma. Nem essa, nem outra. Pai, padrasto, mãe, professor, irmão mais velho, todos acham que a gente não sabe nada. E nada pode. Se não for no cacete, a gente não consegue nada, disse reboltada a Priscila, que tinha lindos olhos negros e expressivos. O pior é que é verdade. O que mais a gente ouve é, não, não pode. Então devolve-se a mesma moeda. Aí vem o professor, falar de agressividade. Vocês jovens pensam que sabem tudo? Quem já não escutou essa fala? Mas nós sabemos e podemos. Sempre pensamos assim. Quando estamos na cidade, nos rebelamos e não aceitamos as coisas só porque alguém está mandando. Aí se repete. A tudo que é pedido, reagimos da mesma forma que os adultos, as nossas solicitações. Ou seja, dificultando, claro. Por fim, a contra gosto, conseguimos organizar a pesquisa, que era medir o quanto somos nervosos. Então pensamos em como fazer isso. Escolhemos cinco palavras. Também abriu um espaço em branco, caso alguém nunca tivesse tido nenhum desses comportamentos agressivos. Todos nos envolvemos na pesquisa. Não que tivéssemos gostado. Mas pelo professor Jepperson. Logo começou a brincadeira. E aí, nervosinho? Ou, tá nervosinho hoje? E com isso era como se todos se acalmassem. Apesar de a resposta às vezes ser, tô nervoso sim. E daí? Na verdade, começamos a nos dar conta do quanto somos nervosos. Ou do quanto estamos nervosos. Só de ter a percepção sobre como se está, parece ajudar a acalmar. Chama-se isso de autopercepção. Explicou o professor. Aí a brincadeira começou a facilitar as coisas. Professor? Hoje tá todo mundo nervoso. Tem prova e não tá dando pra segurar. Essa também saiu. Mas a mais comum era. E aí, professor? Tá nervoso hoje? Virou gozação. Mas funcionava. O comportamento definido como gritar ganhou disparado. 100%. Foi um barato. Em segunda apareceu empurrar. Mas teve um item que não recebeu nenhum voto. O espaço em branco pra quem nunca tinha tido um ataque de nervos. Então, o professor postou a barra ainda mais. Perguntando por que temos esses comportamentos. Por que sim, professor? Por acaso, a gente tem que deixar alguém pisar na gente? Cai fora. Ninguém tem que ser besta. Bateu, levou. É isso aí, professor. Tem sempre um bonitinho querendo dar uma de esperto pra cima de mim não. Mas não mesmo. Qual é, professor? Agora eu tenho que ser santinho? Sai fora, meu. Se a gente encolher, o outro sobe em cima. Então tem que ir pro pau mesmo. Aos poucos, fui entendendo como somos agressivos. Parece comum que quando alguém se sente agredido, também agride. Então vira uma bola de neve. É muito pra cabeça pensar que se o outro está agredindo, é porque antes alguém já o agrediu. E só percebemos que somos agredidos, então revidamos e ponto. E o professor Jefferson se esforçava. Sempre que minhas vontades correm o risco de não serem insatisfeitas, agrido. E as agressões não são apenas as físicas. Nossas grosserias também são agressões. Depois que cresci, quando algo me incomoda, agrido. Agressão é uma forma de choro daqueles que cresceram. Também não suportamos que as coisas não aconteçam conforme queremos. Então choramos. Ou melhor, agredimos. É, professor, está dando sermão, é? Tentei ajudar, porque tinha percebido que metade da turma não estava mais me escutando. Mas falei besteira? Perguntou o professor, indignado com a minha fala. Besteira não, mas esse papo está muito cabeça.